Olá, sou Lúcia Lamedes, sou coach e especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. Se está sem motivação no emprego ou não consegue emprego na área, quero dar uma dica. Entenda se o que você faz te inspira a novos projetos. Se os desafios dessa profissão te satisfaz, se você está inquieto, oprimido, é hora de agir, fazer algo novo, algo que te dê prazer e com certeza as coisas começam a acontecer. Muitas vezes você acaba entrando em uma profissão porque não sabia o que exatamente escolher. Entrou em algo que estava na moda, por pressão dos pais e no final acaba descobrindo que o que vale é ser feliz. Não tem mais o desconforto de ficar o dia todo em um lugar que não te realiza. O que fazer para mudar? É planejamento, que é a base de tudo. E muitos pensam que é apenas coragem. Terá que planejar a nova trajetória. Irá encontrar obstáculos pelo caminho. Mas a alegria de conquistar o que gosta será a base para superar. No final, vai olhar para trás e ter certeza que valeu muito a pena. Se deseja uma transição, faça de forma leve e não radical. Muitas vezes é necessário o apoio de um coach para auxiliar no passo a passo até a consolidação da nova atividade. O processo de coach ajuda a abrir horizontes, traçar novas metas, removendo qualquer impedimento que esteja bloqueando seus avanços. Carreira é algo que se constrói com foco, ação, resultado e melhoria contínua. Elaborar um plano é parte fundamental para essa transição. O coach usa ferramentas de planejamento estratégico para quem quer mudar o rumo profissional. Planeje e se coloque na vitrine, pois quem não se expõe, não cresce. Sou especialista em desenvolvimento. Se consulte comigo, tome uma decisão que te leve para a ação. É hora de avançar.